Um operário que trabalhava nas obras da Arena da Amazônia morreu ao cair de uma altura de 5 metros na madrugada de hoje. Raimundo Nonato Costa, de 49 anos, teria se desequilibrado ao tentar passar de um andaime para o outro. Segundo o Instituto Médico Legal, a causa da morte foi traumatismo craniano. O coordenador da unidade gestora da Copa, Miguel Capobiango, disse que o trabalhador estava sozinho no momento do acidente e era experiente. Agora, o GP aguarda o resultado da perícia técnica. Meninos e meninas se encantam em uma exposição em Manaus que mostra relíquias da boneca mais famosa do mundo e ainda oferece brinquedos interativos dos carrinhos que também fazem bastante sucesso. Brinquedos interativos, daqueles que chamam a atenção principalmente dos meninos logo de cara. Autoramas e videogames atraem gerações. No espaço Hot Wheels, encontramos pai e filho em uma disputa emocionante. Como é que está sendo esse jogo aqui? Está sendo legal. Já ganhei uma vez do meu pai. Vai ganhar de novo? Acho que sim. É muito legal aqui estar brincando aqui com o meu filho. Ele adora videogame e eu também. Então a gente está se divertindo aqui. Do mundo azul para o rosa, quem chama a atenção por aqui é a boneca mais conhecida do planeta. Nas vitrines elas atraem. De longe, aqui estão expostas relíquias de Barbies. Das clássicas às modernas. A que mais chama a atenção é esta aqui, a Barbie Diamante Platinado, exposta pela primeira vez no Brasil, toda vestida de diamantes. E nesse mundo fashion, as meninas começam a diversão brincando de estilistas. E por que será que elas gostam tanto de Barbies? Porque ela é modelo, ela se arruma bem, é estilista, tudo que nós queremos ser. Você se inspira nela? Sim. No final, quem diria, todas ganham o diploma de Barbie estilista. Aqui foi montado um verdadeiro mundo da Barbie. Tem de tudo. Roupas, óculos, sapatos, modelos exclusivos que atraem meninas de diferentes idades. Essa é a parte da exposição que as meninas mais gostam. É que aqui nesse espaço foi montado uma espécie de quarto da Barbie. E elas literalmente entram no guarda-roupa da boneca mais famosa do mundo. Desde pequenininha eu gosto dela, porque ela tem roupa fashion, tem sapato, tem um monte de coisa bonita. Quem comanda a exposição é Carlos Keffer, que há 20 anos é o maior colecionador de Barbies do Brasil. É uma exposição que conta a história da moda a partir dos anos 60, 70, de uma forma divertida e que mostra essa parte criativa e do frescor da moda. Manaus é a primeira cidade do norte do país a receber esta exposição com 65 Barbies, que está aberta ao público em um shopping da zona centro-sul até o dia 28 de abril. Na última reportagem da série sobre o tambaqui, você vai ver que o Amazonas tem investido em tecnologia para aumentar a produção do pescado. A ideia é baratear o custo, como mostram os repórteres Marquise Pereira e Márcio Souza. Tambaqui de rio ou de viveiro? O do rio. O do rio é da natureza. Claro que é do rio, poxa. Do rio é muito melhor. É outro sabor. Eu levo do rio, lógico. A diferença no gosto existe, mas este pesquisador da Embrapa diz que a qualidade dos nossos viveiros tem melhorado. Se todo o teu manejo for adequado, com certeza a carne não vai ter gosto de barro. O gosto vai ser tão bom quanto o tambaqui de rio, se não melhor. O grande desafio de quem cria tambaqui em viveiro é garantir que o peixe seja saboroso. Por isso, a qualidade da água, do tanque e até mesmo da ração é fundamental. Nesta fábrica é produzida boa parte da ração que alimenta os peixes nos viveiros do estado. Ela tem tudo o que o tambaqui precisa e quanto mais leve, melhor. As máquinas processam 12 mil toneladas por hora. Nós fazemos primeiro o teste de flutuabilidade e depois nós encaminhamos uma morte desse lote para os laboratórios, para nós termos um resultado de como nós estamos fabricando a nossa ração. Muitas sacas de ração ficam em Rio Preto da Eva. É o município que mais produz tambaqui em viveiro no Amazonas. Hoje, a piscicultura, na região metropolitana de Manaus, é responsável pela produção de 16 mil toneladas de tambaqui por ano. Só 4 mil toneladas vêm dos rios da região. A escassez da espécie nos rios tem preocupado. Tambaqui tem menos. Tem bem pouco mesmo aqui nesse rio, né? Para conseguir pegar? Pegar é um pouco difícil. Antigamente nós tínhamos tambaqui de 14, 15 quilos, ora e um dos rios, hoje você não encontra mais. Devido à exploração dele, a super exploração que houve muito no nosso estado. Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa quer restringir a pesca, apesar do tambaqui já ser protegido pelo defeso. A lei só não vale para o peixe que vem da piscicultura. Isso é bom para Benedito, que tem trabalho o ano todo. Ele traz tambaqui de Rondônia. Estamos com 5, 4 anos viajando direto. Acaba não, até agora. A ideia é incentivar a produção em lagos e açudes artificiais. Mas a grande dificuldade até então era conciliar a ampliação das áreas de terra com a preservação ambiental. A criação de peixes em cativeiro exige espaço e muito oxigênio. Você precisa ter uma disponibilidade de oxigênio maior diluído na água, né? E a única forma é realmente a oxigenação artificial, né? Alguns piscicultores eram obrigados a desmatar para aumentar a criação, o que começou a mudar. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram um aparelho que purifica os gases da água e aumenta a quantidade de oxigênio e nitrogênio. Ele é movido à energia elétrica. Com ele, o produtor pode criar mais. O teu risco de mortalidade é muito pequeno, é zero praticamente. Eu dei o baixo, eu dei o oxigênio, você liga o equipamento, acabou o problema. Quando você não tem esse equipamento, você não tem outra coisa a fazer a não ser troca de grandes volumes d'água. A ideia é levar a nova tecnologia até os pequenos criadores. A coisa que mais dificulta a piscicultura no estado do Amazonas é o licenciamento ambiental. E com essa tecnologia, você pode triplicar a sua produção, triplicar a sua receita, sem ter que fazer nenhum desmatamento novo, nem desmatar uma área, pegar uma licença para desmatamento, nada. Só tecnificando, você vai produzir três vezes mais. O aumento na produção, segundo os pesquisadores, compensa os custos com a energia elétrica. Seu Bonfá começou a usá-lo no ano passado e já teve resultados. Com esse mesmo sistema, num ano, eu consigo tirar o que eu tirava em três anos. Nesse mesmo sistema de produção. Aumentou o lucro e diminuiu a despesa. A ideia é que assim como fez o Seu Bonfá, outros piscicultores aumentem a produção e gerem renda com o menor impacto ambiental possível. Talvez assim tenha mais tambaqui no mercado e o preço diminua. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri